E aí galera, aqui é o BaixoEquimio1.blogasport.com Hoje eu vou estar mostrando para vocês como está acessando a BIOS de um computador que já vem com o Windows 8 nativo. Hoje eu estou usando aqui esse SIM positivo, já tentei várias teclas de inicialização e com ele não funciona, estou usando esse aqui e vou mostrar para vocês, é bem simples, vocês vão clicar na área de trabalho, vem na encosta aqui o mouse da hora, aparecendo aqui vocês veem na opção que tem a última que é configuração, configurações, vai vir aqui embaixo, configurações do meu computador e espera abrir, abrindo aqui vocês veem na aba geral e desce aqui, desce até o fim e vem aqui, reiniciar em inicialização avançada, reiniciar agora, vocês dão um clique aí, espera reiniciar, funciona com todos os computadores que vem com o Windows 8 nativo, vou botar o Windows 7, porque esse Windows 8 não me agradou muito, abrindo essa aba aqui vocês vão vir em solução de problema, essa daqui, solução de problema, vai vir em opções avançada, alguns já vai estar aqui já, configuração de, a configuração que eu vou mostrar para vocês na frente, alguns já vão estar aqui do lado mesmo, que é a, essa aqui, configuração de Wave, mudar a configuração de FreeWine do computador, aí vocês vão vir nessa opção aqui ó, vocês dão um clique aqui e agora esse computador vai reiniciar, vai reiniciar e já vai entrar na BIOS, eu já tentei várias teclas para entrar na BIOS, como F12, F2, Delete e todas mesmo, nada de funcionar e vim fazer esse processo aqui né, iniciando aí o computador e aí já entrou na BIOS, entrou na BIOS e vai abrir aqui já no INFO, vocês vêm na aba ADVANCE, a terceira aba para conteúdo dispositivo, vocês vêm aqui onde está o Windows 64 bits, aperta ENTER e seleciona outros, selecionou outros, aqui as teclas para salvar, no lado aqui vocês vão ver aí e agora vocês vêm na aba BOLT, BOLT e seleciona aqui no primeiro BOLT, vocês seleciona DVD ou USB de acordo com o que vocês forem dar BOLT no seu computador, eu vou selecionar CD, DVD e se tiver aqui, se tiver aqui, disco, o HD, Red Disk, vocês desabilitam que eu acho que isso aqui é o HD, acho que é o HD, esse nome aqui é o Red Disk, mas não tenho certeza absoluta, mas, vou apertar aqui, isso, aqui galera, fechou aqui, vocês cliquem em salvar, para mim salvar nesse computador é F4, F4, apertando F4, eu vou salvar, então vou apertar aqui F4 e dá um YES, pronto galera, é isso aí, baixa aqui em www.blogesport.com, clique em gostei, comente e compartilhe nosso vídeo, é isso aí, qualquer dúvida deixe um comentário aí, valeu galera.